Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te dar uma super dica como melhorar a ração do teu cachorro. Quatro dicas super simples, fáceis e principalmente barata. Pra te incrementar a ração dele, a dieta dele, pode ter certeza que o ganho na qualidade de vida dele vai aumentar muito. Hoje no mercado a gente tem excelentes rações, que realmente não necessitam de nenhum complemento, não necessitam de uma melhora. Mas vamos ser sinceros, tem ração no mercado que é muito fraca, que não é tão boa. Então nesses casos de você não puder comprar uma ração tão boa pro teu cão, vale a pena você ficar atento a essas dicas. Então eu já vou te pedir, compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui esse sininho, tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver três rações boas e baratas, olha porque pode te ajudar muito. A primeira dica que eu quero te dar é, quando você for incrementar a dieta do teu cão, a ração do teu cão, nunca ultrapasse 10%. Isso é muito importante, se até até 10% para não prejudicá-lo. A primeira super dica é adicionar vegetais de cor escura, como por exemplo brócolis. Eu costumo fazer isso cerca de 3 vezes por semana e realmente é fantástico. Pesquisas apontam que até reduz o risco de câncer. O segundo ponto é adicionar prebióticos probióticos. O que é isso professor? Digamos que isso vai melhorar a microbiota intestinal do teu cão, vai melhorar a imunidade, vai fazer com que ele absorva melhor os nutrientes da ração que ele come, vai melhorar o trânsito intestinal até a qualidade das fezes. Eu vou citar aqui para você, por exemplo, o iogurte natural. Também tem um suplemento muito bom e se considerarmos os valores atuais barato, que é o organil. Ele é muito completo e também é um probiótico prebiótico e tu pode conferir tudo sobre ele aqui. Eu também costumo ter o kefir. Mas o que é kefir professor? Calma, calma, calma. Ele é simplesmente excelente e tu pode conferir tudo sobre ele nesse vídeo. É um vídeo mais antigo, mas ali tu vai ver eu falando sobre o kefir, dando para o meu cão o kefir. Olha, porque vai valer muito a pena também. A terceira grande dica é você colocar ovos, vísceras e carne. Família, os ovos eu nem preciso te dizer que é um alimento base. É uma das melhores proteínas do mundo animal. A gordura do ovo é simplesmente sensacional e é um dos alimentos mais completos em matéria de vitamina, proteína, minerais e aminoácidos. Então investir nos ovos é muito bacana. Olha esse vídeo que eu te esclareço tudo. As vísceras também costumam ser uma excelente opção, mas você tem que ter só cuidado com a quantidade. Não dá para exagerar. E a carne então nem se fala. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou citar aqui o própolis. Isso mesmo. O própolis vai aumentar a imunidade, além de trazer inúmeros benefícios para a saúde do teu cão. Então agora eu te peço, se esse vídeo te ajudou, compartilha para ajudar a galera. Deixa o like para a gente continuar trazendo novos vídeos. E te inscreve e ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.